Fala aí gamers, Angus aqui com mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre três jogos que estão chamando muita atenção no mundo dos games. Naraka, Blade Point Mobile, Persist Online e Marvel Revals. Cada um desses jogos tem suas próprias características únicas e eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre eles. Então, se acomoda aí, pega uma pipoca e vamo nessa! Primeiro vamos falar sobre Naraka Blade Point Mobile, que foi lançado exclusivamente na China. O hype em torno desse jogo é real, galera. A versão para PC já é um sucesso, então as expectativas para a versão mobile é altíssima. A NetEasy, que está por trás do lançamento, está esperando receitas bilionárias com essa brincadeira. E a gente sabe, né galera, que o ponto alto do game é a jogabilidade. Naraka Blade Point Mobile traz aquela experiência de combate acrobático, cheia de técnicas de artes marciais, ganchos de escaladas e armas únicas. Pois é, meus amigos, imagine poder fazer tudo isso na tela do seu celular. É uma loucura, né galera? A NetEasy promete gráficos de alta qualidade, algo que não é comum de se ver em jogos mobile. Então, pode esperar algo bem impressionante visualmente. Outra coisa que chama a atenção é o potencial competitivo. A versão para PC já tem uma cena e esporte surgindo. E eu não duvido nada que a versão mobile siga o mesmo caminho, podendo atrair tantos jogadores casuais quanto profissionais. Criando uma comunidade diversificada e engajada. Eu estou bem animado para ver como isso vai se desenrolar. E você, ficou com vontade de jogar Naraka? Na palma da sua mão? Então desce aí na descrição, que eu deixei o link do game para vocês saírem na porcadarinha aonde vocês estiverem. Um outro game que vem chamando a atenção por ser uma empresa bem conhecida no mercado é o Persist Online. O novo MMO Survivor com temática apocalíptica. Produzido pela CipSoft. Os mesmos caras que criaram o clássico Tibia. Cara, esse jogo promete muito. A ambientação é um mundo devastado, cheio de zumbis e recursos escassos. A CipSoft diz que quer entregar uma experiência imersiva de sobrevivência. E pelas primeiras impressões, parece que eles estão no caminho certo. Logo de cara, o que se destaca é o sistema de crafting. Você pode coletar recursos do ambiente e usá-los para criar armas, armaduras e outros itens essenciais. Essa mecânica permite uma grande personalização do seu equipamento, ajustando tudo de acordo com seu estilo de jogo e necessidades especiais. É um sistema robusto que adiciona bastante profundidade. E tem mais. Persist Online vai ter um sistema de construção de bases. Você pode construir e fortificar sua própria base, que serve como ponto seguro e centro de operações. A personalização dessas bases é um grande atrativo, permitindo que cada jogador ou grupo de jogadores crie um refúgio único. Uma característica interessante é o impacto das ações dos jogadores no mundo do jogo. Se um grupo de jogadores decide atacar uma facção inimiga e destruir suas instalações, isso pode ter consequências duradouras no game, alterando o equilíbrio de poder na região. Esse tipo de interação e dinamismo é algo que realmente pode diferenciar em Persist Online. E por fim, meus amigos, recursos são escassos e valiosos, então o comércio entre jogadores pode se tornar uma parte essencial da experiência. Imagine ter que negociar alimentos, armas e outros itens essenciais com outros jogadores para sobreviver. Isso adiciona uma camada de realismo e estratégia que pode tornar o jogo ainda mais envolvente. Confesso que esse game está me chamando a atenção pela sua proposta e se eles fizerem tudo o que estão prometendo, vai ser um survivor que eu vou querer no mínimo testar. E por último, vamos falar de Marvel Rivals, que alcançou um pico de mais de 52 mil players simultaneamente no seu beta fechado na Steam. Isso é muita gente, e com razão, porque o jogo parece estar demais, galera. O que eu achei mais legal em Marvel Rivals é a fidelidade ao universo Marvel. Cada personagem é recriado com suas habilidades e poderes icônicos, o Homem de Ferro com seus repulsores, tudo está lá. Essa atenção aos detalhes faz com que os jogadores realmente se sintam imersivos no universo Marvel. A narrativa também é muito rica, envolvendo os maiores heróis e vilões da Marvel. Os jogadores vão se encontrar em meio a tramas complexas, alianças inesperadas e batalhas épicas. A história é apresentada através de missões principais e secundárias, cutscenes e diálogos interativos, proporcionando uma experiência cinematográfica. Além disso, Marvel Rivals vai ter um sistema de guildas. Você pode se unir a outros jogadores para enfrentar desafios maiores e competir contra outras guilds. Participar de guerras, territoriais, eventos exclusivos e raids adiciona uma camada social muito forte ao jogo. É uma ótima maneira de se sentir parte de uma comunidade. E o suporte pós-lançamento também parece promissor, galera. A desenvolvedora planeja lançar novos personagens, eventos sazonais e atualizações regulares para manter o jogo sempre fresquinho e interessante. Isso significa que, mesmo após o lançamento, haverá sempre algo novo para os jogadores explorarem e se divertirem. Sem contar que Marvels é conhecido por sua história épica e eventos grandiosos nos quadrinhos e filmes. Trazer esses eventos para o jogo pode manter os jogadores engajados e oferecer sempre algo novo e emocionante para explorar. E a introdução de novos personagens de forma regular pode manter o jogo sempre fresquinho e interessante. Então, se você está interessado num beta fechado, corre lá no roxinho que está tendo drops de key do beta fechado até o dia 28 de julho. Então, não perca tempo e corre lá. Vai que você consegue um ok e já sai na pancadaria com seus personagens favoritos. E aí pessoal, qual desses jogos vocês acham que vai ser o maior sucesso? Naraka Blade Point Mobile com seu combate acrobático, Persiste Online com sua sobrevivência no apocalipse ou Marvel Heroes com seus heróis e vilões icônicos? Deixe a sua opinião nos comentários e se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Estou sempre trazendo o melhor do mundo dos games para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, fica com Deus, até a próxima, falou, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho